Eu vou mostrar pra vocês hoje quais são os benefícios da maca peruana, né? Que é aí uma raiz muito conhecida, nossa amiga Ivanilda aqui já perguntou o que você acha da maca peruana, quais são os benefícios. São vários benefícios, porém eu vou mostrar pra vocês os que eu mais gosto, tá? Vocês podem encontrar a maca peruana nas farmácias já em cápsulas, que fica bem mais fácil. Mas eu gosto muito desses benefícios aqui, tá? Que eu vou listar pra vocês. Primeiro, ele ajuda a emagrecer porque ele retira todas as gorduras circulantes do nosso corpo, tá? Jogando lá na urina e nas fezes, combate o diabetes, né? Melhor raciocínio, aumenta a libido, por quê? Porque ele aumenta a produção de testosterona, ou seja, ele aumenta a produção de testosterona, também a produção de espermatozoides, tá? Estimula a fertilidade para mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo aí. Esse aqui é um benefício maravilhoso. E tem outros, todos esses benefícios aqui também. Tira um print aí, tá? Ó, tira aí um print dos benefícios pra vocês conhecerem a maca peruana.